Música Loja Machado Pisos é referência em Jaú e região, especializada em piso laminado e piso vinílico. Trabalhamos com as melhores marcas, mão de obra própria e altamente qualificada. Prezamos pela satisfação dos nossos clientes e excelência em nossos serviços. Venha nos visitar. Estamos localizados na avenida João Ferraz Neto, número 1261, em frente ao Jaú Clube. Loja Machado Pisos.